E o Reinaldo de Azevedo está bastante preocupado, ele está desesperado, ele está em pânico E o motivo se chama Maduro, sem mais delongas pessoal Vamos ver o vídeo que tem viralizado na internet, onde ele tem falado sobre o tema aí de maneira bastante preocupada Vamos ver aí A democracia, seu último refúgio de um canalha, do que você está falando Reinaldo? Eu explico Sim, eu acho que Nicolás Maduro é um tirano, eu acho que é uma ditadura na Venezuela E acredito firmemente que todos os elementos consistentes apontam que ele perdeu a eleição e tenta agora usurpar o cargo de presidente da república E acho que o governo brasileiro cometeu até aqui erros em penca Desde confiar que ele pudesse fazer uma transição até enviar Celso Amorim como observador Quando estava na cara que Maduro tramava ali uma fraude Então, tudo errado Tudo errado, não mudei de ideia e insisto Acho que o Brasil pode se complicar ainda muito se não fizer a coisa certa A democracia Ele parece bastante preocupado com cara de poucos amigos Mas e você que assiste esse vídeo, qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa sua opinião nos comentários, quero saber Curta, comente e compartilhe esse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo Muito obrigado e até a próxima Acabou!